O Parlamento Nacional russo-governo prevê orçamento onde só sacar o funerário Unidade Sanulo-Resintolu onde oferece a Bairro-Município-Sira. E a debate especialidade e o orçamento geral está do TINANRI-HUNDRUA-RUANULU-Resintrua deputado-sira-russo-governo ato prevê-tão-osam-ba-autoridade-município-Sira onde só sacar o funerário careta-nebê-sosa-irretina-nri-hundru-Sanulo-Resinem a varia roto. Deputada da bancada Fretilín, Helena Martins, BELO acrescenta durante ela a iha carro funerário dificulta-sira-se a tutula-mata-isimba-município. Eu a iha carro funerário sempre iha ninha fallanço o atendimento e a minha iha capital menor não aumenta mas a minha iha sala e a administração municipal de Ineã. A razão é que há três unidades, então, três municípios e a unidade de Ida, a atendimento para a Itenia Maluxira, que precisa evacuar Mati e Sincerã. Também é que a região é que nós miramos a informação que são relevantes para a Itenia Maluxira em 2006. Então, a Itenia Maluxira é uma extrazão. Então, precisa de uma atendimento para o funerário para o atendimento do dia. E depois, a Itenia Maluxira vai fazer a Itenia Maluxira privada e depois vai fazer a pressão para a Itenia Maluxira. Deputada bancada Cunto Domingas dos Santos afirma proposta na Urgente Teves, também durante o neto e observação. A Itenia Careta Tula Mati e Sin dificulta a família se já tem que roule a Itenia Maluxira. Sinto urgente, também foi ainda o acontecimento a Itenia Maluxira, a Itenia Maluxira, a Itenia Maluxira, a Itenia Maluxira, e a Itenia Maluxira, a Itenia Maluxira, a Itenia Maluxira, a Itenia Maluxira. O processo é a atuação. O processo é a atuação. O processo é a atuação.